Eu quero comprar o Neymar pra ele possar trovar um troço de Neymar É porque? O que que ele faz? Faz gol É? E tu tem dinheiro pra comprar o Neymar? Sim Tem? Verdade Que legal Deixa eu ver Dinheiro de brincadeira Tem outro, eu tenho com dois reais eu comprei uma coca Daí eu ganhei mais dois reais, cinco, dez E tu não vai querer comprar coca? E daí com esse resto de dinheiro o que que você vai fazer então? Reste de dinheiro? É, esse dinheiro e o que que você vai fazer? Brincadeira Não, mas o que que você falou que ia sair agora e vai fazer o que? Comprar o Neymar Comprar o Neymar pra quê? Porque ele faz gol Mas daí se você comprar o Neymar não vai ficar com dinheiro com a coca? Não tem problema? Não Você prefere comprar o Neymar pro Santos de volta? Meu pai tem dinheiro É? Eu tenho o meu carro Ela vai junto Ela vai junto comprar o Neymar? Eu boto o Neymar Você vai comprar o Neymar pra pôr no Santos pra fazer gol? É? Você gosta dele? Então me fala direitinho como que é Você ficou triste que o Neymar foi embora do Santos? É? Então diga pra ele o que que você quer fazer Manda uma mensagem pra ele que a Maria vai mandar pra ele Conta pra ele que você vai comprar ele Eu quero comprar o Neymar É? Pra pôr no Santos Vamos, Gabi É? Então tá Vamos, Gabi Sofia, você vai junto? Você vai junto, Sofia? É? Então tá bom A vovó também quer junto É? Todo mundo quer o Neymar no Santos? Não Sofia, você tem dinheiro pra ajudar a comprar o Neymar? Eu tenho dinheiro, minha vó tem no carro Todo mundo vai juntar o dinheiro pra comprar o Neymar, então? Sim Mas eu não Vamos ver Mas eu não Vamos contar Então beleza